Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, é hora do telejornalismo local aqui na sua, na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Vocês nos acompanham pela NET Claro, canais 26 e 526 da NET, então, ainda tem a nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha, tem o nosso canal no YouTube também, TV Serra Farroupilha, e o nosso site, www.tvserra.tv, é só isso, ali no site os conteúdos do dia e também o streaming, o link com a programação que passa ao vivo nos canais da NET Claro aqui em Farroupilha. Então, em qualquer parte do mundo, você pode acompanhar a nossa TV Serra, a TV de Farroupilha. Peço a licença agora durante o período do vídeo para que a gente também tenha a vossa permissão para, nesse momento, ficar sem a máscara, a fim de que a gente possa ter uma comunicação mais nítida, mais clara, menos abafada. Enfim, a máscara acaba proporcionando essa situação, mas ela ainda é necessária no momento, a pandemia alivia, não está solucionada, então vamos nos cuidando, é o que eu sempre reforço e peço. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Serra, o empresário, ex-presidente da SIX Farroupilha e também ex-presidente da Garante Serra, o Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui, é o nosso bate-papo e com o Senair é sempre uma pauta muito aguçada do momento, viu Adriana Risson, você que gosta do Senair e que outro dia me disse Leandro tem que conversar mais com o Senair, dar mais tempo para o Senair e você precisa falar mais, foi o que a Adriana me disse. Não, é que quando o Senair fala, a gente ouve, porque eu gosto muito de ouvir pessoas que tenham conhecimento e que tenham bagagem e o Senair é uma destas pessoas. Tudo bem contigo, Senair? Olha, agora eu fiquei Adriana. Adriana Risson, aqui de Farroupilha. Ela está em Farroupilha, mas ela é de São Marcos, se eu não me engano. Olha, ela acompanha, é fã número um da TV Serra e no último programa que você esteve aqui ela me disse, me escreveu uma mensagem, Leandro, que pena que acabou o programa porque estava muito bom ouvir o Senair. E aí ela me cutucou, você tem que falar mais, não deixar só o Senair falar, por isso que eu disse que o Senair é mestre, a gente tem que ouvir o que o Senair fala. Tudo bem, então vamos em frente, né? Fiquei muito feliz de ouvir isso, um abraço para a Adriana, continue nos assistindo. Manda um abraço também para o Guardinha ali, o Guardinha não, o Silvano ali na fruteira do parque também, porque ele me pergunta, eu entro na fruteira do parque e ele me pergunta, e aí Leandro, cadê o nosso amigo? Como é que está o nosso amigo lá? Diz-se, ó, teve na TV tal dia, não sei o quê. Pá, diz ele, ó, outro dia ele veio aqui fazer compras também. É verdade? Ele fez um suquinho outro dia? Fez, fez um suquinho. Mas sabe que eu tenho diversos, o Alcides Feltrin também, que não é o Lido, sementinha, tem diversos amigos que falam, não dá para nominar todos, mas eu fico muito feliz com esses retornos e a gente procura se informar para poder informar, que eu acho que isso é importante, e refletir sobre alguns assuntos. Com certeza. Bom, um deles que eu coloco, você fica à vontade nesta câmera do lado de cá também, que eu coloco na pauta, essa primeira do lado de cá, que eu coloco na pauta agora, a Sener diz respeito aos protestos do domingo pelo Brasil em defesa do voto impresso e auditável para as eleições de 2022. Enfim, protestos que foram coordenados pelo chamado grupo bolsonarista, pelos bolsonaristas, e claro que o presidente também participou e mais uma vez o presidente deu algumas declarações, vamos dizer assim, atrapalhadas e desastradas, deixando muitas dúvidas. Essa postura do presidente Bolsonaro, ela é perigosa, o presidente começa a brincar com o fogo, mas qual a tua leitura também, depois no segundo momento, dos protestos pelo Brasil? Os protestos em si, eu imaginei que fossem mais fortes, com o maior número de pessoas. Não foi tanto assim, mas é representativo. Segundo, o Bolsonaro está colocando em risco o seu mandato e já está, na segunda-feira mesmo, os ministros supremos estão se reunindo para fazer uma avaliação onde enquadrariam o presidente para uma possível perda de mandato. Então eu acho que ele está colocando em risco o próprio mandato e não se sabe se é estratégia, não se sabe, é uma leitura que a gente não consegue fazer aqui à distância. Mas é um risco para a democracia, é um risco institucional, porque impeachment do Collor, impeachment da Dilma, agora impeachment do Bolsonaro, mas que país é esse que não consegue escolher seus representantes? Então eu fico preocupado porque faltam 14 meses para a próxima eleição, se o Bolsonaro ganha sabe que é mais de quatro anos, se ele perde se sabe que é só mais dois ou três meses. Dois meses após a eleição, três meses e termina o mandato. Então eu acho que não precisa de passar por essa inflamação, porque isso é uma inflamação. Se tiram o mandato dele agora, muita gente vai para a rua, não acredita em quebra-quebra, quebra-quebra era a turma anterior que fazia, essa turma anterior está esperando o que vai acontecer. Então eu espero que, mesmo que o Bolsonaro vá perder o seu mandato, que a paz volte ao país, porque hoje não temos paz política. Quando o Bolsonaro vai na mídia ou usa as redes sociais e declara, se nós não tivermos o voto auditável, o voto impresso em 2022, nós não teremos eleições, é uma facada em cima da Constituição e da própria democracia brasileira? Não, não é nada disso. Desculpa te discordar do senhor, mas assim, está nas mídias sociais, eu não preciso dizer que é exclusividade minha, de domínio público, é um vídeo que mostra depoimento do senhor Barroso em 2017 ou 2015, agora não quero fazer confusão, acho que é 15, e do senhor Gilmar Mendes e de outros ministros do Supremo, inclusive mostrando nesse vídeo a urna e como seria acoplado aquele mecanismo que você vota e aparece naquele espelho o teu voto, você não pega ele manualmente, quando você confere, ele cai na urna. Então, já estava tudo preparado para que isso acontecesse. Seria uma evolução no nosso sistema eleitoral. Gilmar Mendes, Barroso, não lembro, a Rosa Weber também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa época aí, aí em 2017, não sei se não estou trocando o ano, acho que foi em 2017, Bolsonaro entrou com esse pedido de votação da PEC, que se tornaria, porque agora não voto o papel, agora tudo isso como desculpa, voto o papel é um retrocesso, eu também não acredito em voto de papel, que seria um retrocesso, mas esse é auditável, porque se eu tenho dúvida da minha urna 137, eu vou lá e pego o caderno onde todo mundo assinou e quantos voto, vai ter que fechar. Sim. Aí é simples, eu não leio o papelzinho lá, o do Leandro vai estar para quem votou, está lá o número. Então, me parece que aí se torna auditável e não precisa ser em papel. E só em caso de pedido da recontagem, de acessão tal ou da urna tal. Então, me parece que houve um entendimento... Seria um plano B, né? Continuaria sendo a apuração pelas urnas normal, mas se tem alguma dúvida, busca a recontagem. Então, não acresce nada, já tem comprado esse equipamento, já tem dinheiro destinado para a melhora do sistema eleitoral, e por que não da implantação? Mas por que da resistência do STF e do Tribunal Superior Eleitoral com relação ao voto auditável? Eu sei a resposta, mas eu quero que tu respondas. Aí que vem a dúvida, aí que vem, não é nem dúvida, é porque é sinal, é prova de que eles já estão preparando o público para sacanagem. Isso é a leitura que eu faço, posso estar equivocado. Por que estão divulgando tantas pesquisas absurdas, dizendo que Lula está com 56%, 65% de intenção de voto? E se preparando o público para dizer, não, ele realmente tinha. Não, ele não tem tudo isso de voto. Porque a maioria absoluta dos brasileiros sabem, e a prova maior é quando ele tentou ir para o Nordeste e não conseguiu, essa é a verdade, o Lula não consegue transitar em via pública e está com 60%, 70% de intenção de voto de quem? Intenção de quem? Dos presidiários? Os colegas dele? Não. Um país sério, o Lula estaria preso e toda a turma, que não é só ele, ele é apenas um. São, eu te digo, são milhares que teriam que estar presos. Do Congresso Nacional não escapa mais que 20%. Todos os outros mereciam estar presos. Porque o Congresso Nacional sequestrou... O Congresso é uma podridão? É uma podridão. O Congresso Nacional sequestrou o Executivo e se aliou ao Judiciário e cada ano que passou, cada eleição que passou, nós estamos num momento de sequestro total. Se o presidente da República, Collor, tentou isso, lembra disso? Ele foi eleito pelo PRTB e mudou em seguida para o PTB. E o Collor, PRN, não PRTB, PRN, Partido da Revolução Nacional. E logo em seguida ele trocou. Voltando um pouquinho, se tu me permite, eu quero fazer um resgate histórico, porque as pessoas têm memória curta e a minha também não é tão comprida assim. Mas deu fim, eu... Sarney, José Sarney. José Sarney, final da década de 80, 1984. Primeiro presidente da redemocratização. Pós-redemocratização. Uma eleição indireta, onde o Tancredo Neves era para ser o presidente e o Sarney era o vice. Morreu o Tancredo, ou mataram, tem gente que mataram. O vice assumiu. O vice assumiu, ou seja, ele era parceiro dos militares até então. Que a Arena, chegou uma eleição lá em 70 e alguma coisa, fez governador em todos os estados, que para governador podia votar. Então o povo escolheu, acho que ficou um estado fora, o resto tudo foi a Arena. Era um partido que se consolidou no poder. E o MDB era o contraponto. O velho MDB de guerra. Aí o Sarney assume uma inflação de 83% ao mês. Não era ao ano, era ao mês. Juros. Lá em cima. Lá em cima. Um desarranjo da economia total. Aquela confusão toda. Eu tinha supermercado, conseguia matar boi na capoeira para ter carne para vender, senão não tinha. A Sunab não tinha como. E muitas mercadorias, aqueles planos dele, a gente comprava por 10 e tinha que vender por 8. Então esse foi o desarranjo da economia durante o Sarney. Sai o Sarney e entra o Collor, o caçador de marajás, com os bolsos para fora. Com ele não tinha marajá, era só o Brasil ia ter outro rumo. Com um nipom, golpe de nipom, que se chama nas artes marciais, eu acabo com a inflação. Trouxe a Zélia para dentro do... Confiscou a poupança. Confiscou a poupança. Trouxe a Zélia Cardoso de Mello, que era namorado do Chico Anísio. Tem até um filho com o Chico Anísio. E foi namorado do Bernardo Cabral, durante o ministério. E se passava bilhetinho durante as reuniões ministeriais, ela e eu, e o Bernardo Cabral. Acabou o governo do Collor, como todo mundo já sabe. O Congresso deu um golpe no Collor. Deu um golpe porque ele tinha uma erva. Não estou dizendo que foi o golpe, mas o Congresso aplicou a força que tinha. Aplicou a força que tinha, porque o Collor achou que não precisava do Congresso. O povo ia para a rua. Sim, foi para a rua para tirar ele. O povo se convenceu que o Congresso tinha razão e não o Collor. Porque ele tinha uma elba lá, tinha problema, uma elba, uma fiat velha. Teve problema. E a reforma da casa da Dinda. Mas é troco perto do que aconteceu depois. Naquela ocasião, Ibsen Pinheiro, falecido, era o presidente da Câmara dos Deputados, foi quem conduziu todo o processo de impeachment, o rito do impeachment dentro da Câmara dos Deputados. Aí, passado isso, veio o substituto, o Itamar Franco, levou o Pedro Simo como ministro da Agricultura, que era uma referência moral, e se aproximou através desse ministro e outros próceres do MDB, ele era do MDB, ele conseguiu levar o governo até o final com café com leite. Eu te agrado aqui, tu me quebra o galho ali, vamos ajeitando, foi indo. Foi um governo tranquilo, o do Itamar Franco. Até sobrou para ele ir para o carnaval, sair com uma moça. Então, foi bem tranquilo. Passado no Itamar, vem quem? Fernando Henrique Cardoso. Oito anos. Que é cria do Itamar Franco. Ele foi ministro, né? E deu jeito na inflação, realmente, em 94. Ministro da economia, da fazenda, né? Sendo um sociólogo. Veja que esse país tem coisas incríveis, né? Mas ele montou uma equipe muito boa e acabou mesmo com a inflação, através da Tablita, através da URV. E depois com o plano real, né? É, ele comprou a segunda, a segunda, a possibilidade de segundo mandato. Sim. Compradinho mesmo. Negociou com o Congresso Nacional. Negociou. E aí tem um episódio que eu nunca vou esquecer, que o Jarbas Lima, deputado federal gaúcho, me contou, pessoalmente, que ele fez um trabalho, assim, dia e noite, para provar que Chicão Brígido, Pedrinho Abraão e não sei mais o quê, tinham recebido dinheiro para votar a favor, porque eles não queriam votar a favor, votaram. Tem mais um, são três. E ele fez um trabalho enorme e chegou na hora, passa o pano quente, deixa tudo como está e deixa assim, está resolvido, ninguém mais se falou no assunto. Ele largou a vida pública e voltou para o Porto Alegre, foi ser presidente do Inter. Então, ele largou o diabo e pegou o demônio, mas tudo bem. Então, é, é porque pegar o Inter... Nessa altura do campeonato, nesses últimos anos, bom, e aí depois vem o Lula, né? Depois, então, passou os oito anos, o PT passou os oito anos dando paulada, paulada, tudo da mesma turma, para que quando o Fernando Henrique encerrasse o manato, o PT ganhou a eleição, agora eu quero saber se esse pôde vem para fora ou não vem. Afinal de contas, o PT dizia, o Partido dos Trabalhadores afirmava que o Fernando Henrique vendeu o Brasil através das privatizações e que ficou com dinheiro e não sei o que, não sei o que tinha. Tinha de tudo que era sujeira nessa época. O PT assumiu, não se falou mais no assunto, e aí não preciso mais falar. O que aconteceu com o Lula? Não preciso mais falar. E o que aconteceu com a Dilma? Só vou resgatar que o Collor se elegeu em 2006 já, se eu não me engano é 2006, com 570 mil votos lá no Alagoas. Senador, né? Sim, senador da República. Então, corrigiram um erro histórico e deram o mandato de senador que o cara deita e rola. Ele foi diretor da ABR Distribuidora e só da UTC. Agora, o senhor me preste atenção, senhoras e senhoras, me preste atenção, que só da UTC, que era uma empreiteira, ele recebeu 20 milhões só de uma empreiteira para a UTC entrar na licitação das obras da ABR Distribuidora. Que é um braço da Petrobras. Então, ele vai querer o que mais com a presidência da República? Fica no Senado, pega um braço de uma multinacional, de uma multinacional, desculpa, de uma empresa pública, né? Pública. Então, se você olhar, a Petrobras foi distribuída entre os cargos que apoiaram o presidente Lula e a presidente Dilma e a Dilma não teve o mesmo assorte, a mesma categoria, o mesmo ímpeto do Lula e por isso que ela foi impeachmada. Por isso que ela continua dando o que o Lula dava, as oportunidades dentro dos estatais e via Tesouro Nacional. Mas não foi mais o suficiente. Não foi mais o suficiente. Eu também lembro de outro episódio, no governo Dilma, onde foi ligado para o Temer, que era o vice, e disse, dá o jeito na tua bancada, que era a bancada do MDB. Ô Michel, a Dilma chamava ele de Michel. Ô Michel, tu resolve o problema porque eles querem 300 mil cada um para votar o Código Florestal. E o Michel, presidente? Vamos acalmar, turma, senão não sai votação. Eles querem tanto. Estava trancada a pauta. Então, são provas, mas provas mesmo, de que o Congresso Nacional havia abraçado e amordaçado o Executivo. E ultimamente entrou o Supremo Tribunal Federal. Na volta, eu vou perguntar para o Senaíris se o Congresso já abraçou o Bolsonaro e o Bolsonaro começa a ficar esgualepado. A gente volta em seguida. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, para que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniacelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente, um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniacelv EAD quando você quer, presencial, quando precisar. Uniacelv, presente com três polos na região. Polo Uniacelv Caxias do Sul, na Rua Guerino, São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, Wats 99699-9118. Polo Uniacelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, Wats 98433-9645. Polo Uniacelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, Bairro Vicentina, Wats 98447-1569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sim de Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial de automóveis, seguro de vida empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança alocatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cassílios, 1325 Centro. Fone 2628-2200. Wats 54991-469-446. Agora também, correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bit.com Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, para o chip da Bit.com. Vem! Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia telejornalismo local aqui na sua, na nossa TV Serra. canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, no Facebook, no YouTube e também o nosso site www.tvserra.tv ali todos os conteúdos e o streaming com a programação ao vivo, 24 horas. Você que não tem a NET, você que não tem assinatura do canal pago, vai ali na internet e você vai ficar acessando a nossa programação ao vivo, 24 horas por dia. É nosso convidado hoje o empresário, ex-presidente da SIX e também ex-presidente da Garante Serra, o Sinair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Bom, Sinair, depois daquela tua aula, e por isso que quando eu afirmei na abertura do programa que a gente aprende muito com o Sinair, o quanto a gente aprende, eu também aprendo com esse conhecimento nessa aula, porque é uma aula de história, a gente é o que os movimentos políticos do Congresso Nacional, e hoje o Brasil tem ainda, o regime político é o presidencialismo. No papel é isso, na prática não é isso. Quem manda no Brasil hoje é o presidente da República? Se o presidente diz A, já tem três, quatro em cima dizendo que não é A e não é B. É o Congresso, é o próprio Supremo Tribunal Federal, mas depois daquele teu retrospecto, e eu acrescentaria até outros elementos também no meio de toda essa história na política que começou lá com José Sarnei Dué, dando o que se recebe, esse balcão de negociação com o Congresso, o Lula implantou o presidencialismo de coalizão, vem pra cá, vem pro governo, vamos governar juntos. Agora o Bolsonaro foi eleito lá em 2018 dizendo que não queria a velha política, que era um modelo novo, mas agora o Bolsonaro coloca no principal ministério dele um presidente de um partido do Centrão, o senador Ciro Nogueira, do MDB, que é do PP, aliás do PP, agora o Ciro Nogueira se licenciou do cargo. O Centrão foi pra dentro do governo, definitivamente, agora o Centrão dá as cartas no governo do Bolsonaro? Antes disso, eu gostaria de complementar que o Michel Temer, quando assumiu, ele conhecia bem o governo, afinal do que aconteceu, ele era o vice... E conheceu o Congresso também. É, foi presidente da Câmara, essa história toda, um dos líderes políticos mais conhecidos, e aí apareceu a figura do Rocha Loures, que é o braço direito dele, correndo com a mala no escuro, mala cheia de dinheiro, foi pego, e aí apareceu da Rodrimar, e apareceu N escândalos no mesmo momento. O próprio grampo do Palácio do Jaburu, com o Joesley Batista. Então, assim, apareceu tudo o que a gente já sabia, só que foi comprovado. E aí, as malas do Geddel, que é do mesmo partido dele, e aí veio todo aquele problema dos nordestinos lá, desde o Calheiros até o Gato Branco, o Angorá, toda essa gente aí que vivia nas sombras do poder e ganhando muito dinheiro. 52 milhões do Geddel é troco, e não teve prova suficiente para condená-lo. Ele foi absolvido, porque, afinal de contas, guardar dinheiro não é crime. Eu tenho lá em casa também umas notas de dois reais, aqueles antigos, dois cruzeiros, tem lá guardado, isso não é crime guardar dinheiro. Então, está liberado o homem. Mas, voltando ao tempo atual, o Bolsonaro realmente, quando começou, não loteou, bem ao contrário, para ter uma ideia binacional, Itaipu, saiu da mão de A e B e C, foi para o mão de um general. O Luna e Silva, que agora está na Petrobras. E aí, agora na Petrobras, ou seja, ele tentou, de todas as formas, emprestar um outro tipo de administração nas empresas públicas do país. A gente sabe, conhece as obras que estão sendo feitas. Particularmente, só fazendo um parênteses, eu considero, elogio e aplaudo muito esta iniciativa, o início do governo Bolsonaro, porque ele não colocou os amigos dele, ele deu um outro perfil na administração pública. Um outro perfil. Isso não tem como negar. É, um subministério para o Paulo Guedes, o Marcos Pontes, está aí o Grafeno, está aí as locomotivas sendo fabricadas no Brasil. Tarcísio Freitas. 15 locomotivas, não vê só, veio para os trilhos. Tarcísio Freitas, na infraestrutura. Tereza Cristina, embora ligada à política, mas também fazendo um bom trabalho no Ministério da Agricultura. da agricultura, a gente, vamos dizer assim, o governo Bolsonaro tem muitas obras a mostrar no Brasil. A diferença é que outros governos construíram muito mais obras fora do país. Tem uma lista aí de bilhões e bilhões que saíram do nosso Tesouro Nacional e foram parar em outros países financiando obras das nossas empreiteiras. Mas esse dinheiro veio onde? Ficou nas empreiteiras e uma boa parte foi para os partidos políticos. Por isso que a coisa andava bem para os políticos. agora, neste governo, o que ele fez? Se deslocou, se descolou do Congresso Nacional. Milagre que aprovou a reforma da Previdência. Só que aí não é milagre. Tinha uma série de emendas parlamentares que é a prostituição da política. As emendas parlamentares servem, aqui para o hospital veio para isso, aquilo. Tudo bem, não vem via Ministério, vem via emendas parlamentares. deveria vir... Pelas mãos do deputado, de um senador. Mas deveria vir pelas mãos do Ministério da Saúde. O que é da saúde? Da segurança pública, pelo próprio Ministério. E a da educação, vai via educação, assim por diante. E não pelas ervas. Então não precisa governo ministérios se os parlamentares fazem essa distribuição do dinheiro para as obras. Então eu sempre fui contra as emendas, mas ele liberou as emendas. E liberou muito dinheiro na votação. e principalmente os primeiros que botaram a mão no dinheiro foi quem votou a favor da reforma da Previdência. Então conseguiu. Mas a partir dali vai buscar onde dinheiro de novo emenda? Tudo tem um valor, uma quantidade para isso. Essas ervas impositivas constam do orçamento da União, mas com valores determinados. Não são a qualquer momento o deputado chegar lá e eu quero mais 200. Não é assim que funciona. Então o governo se tornou refém a partir do momento que parou de liberar porque acabou parou de liberar as emendas parlamentares se tornou refém. Quem votou na primeira não vai votar mais se não vier dinheiro. Essa é a lei nacional que está vigiando hoje. Ditada pelo Congresso Nacional. Então o Congresso hoje faz e desfaz e o presidente não tem mais como se movimentar. Os partidos de oposição que fazem um trabalho excelente até quando há uma ameaça de corrupção eles já vão lá e denunciam que é uma CPI. E o incrível dessa CPI me permite fazer um parêntese o incrível dessa CPI que eles são uma CPI da saúde feita por gente que desviou dinheiro da saúde. Porque o seu Omar Aziz desviou dinheiro da saúde lá na Amazônia estava se fazendo processo por isso. O Calheiros historicamente desviou dinheiro de tudo da saúde da educação da segurança pública de tudo da infraestrutura é um ladrão confesso quanto mais e os outros o saltitante que é chamado tem problema lá no Amapá também tem problema está respondendo o processo lá o senador Randolfo Rodrigues e assim eu acho que tem uns dois ou três que não tem ficha na polícia que não estão sendo investigados de tudo é o sujo falando do mal lavado do mal lavado e por isso que eu te falo cada dia que passa cada novo capítulo que aparece eu me convenço mais que não escapa vinte por cento de uma sabe uma pesquisa de uma investigação responsável a vida de cada um deles onde começou até agora ninguém escapa o vinte por cento olha com muito louvor que consiga se escapar porque é muito simples entender isso vai o Adamate lá ele vai chegar lá e vai se sentir um bobo fora do circo porque o circo está lá é para bobo experiente nós bobos fora do circo nós não vamos conseguir sobreviver lá dentro o próprio Bolsonaro é um exemplo vinte e sete anos não pense que ele não botou o projeto de lei lá para ser aprovado nenhum foi aprovado ele era do baixo clero só foi aprovado aquilo que interessava ao grupo sim que é o centrão e mais quem se aproxima e o pessoal por que não não entrava quando eram os outros governantes porque ganhava muito bem para ficar quieto mas a chegada do Ciro Nogueira para a casa civil é talvez a última boia de salvação do governo Bolsonaro mas eu não eu não entendo assim como salvação o Bolsonaro ele ele pretende levar o governo até o final então se ele bota o Ciro Nogueira ter uma boa interlocução com o congresso com o congresso pode ser que ele consiga levar mais um pouco até a próxima eleição até porque são 12 vezes só 14 dando emendas o exemplo bem claro que me permite falar é o fundo eleitoral que não é o fundo partidário o fundo partidário já está no orçamento aquilo é garantido é uma coisa o fundo eleitoral é um plus a mais quando tem a eleição então vai ser trabalhado na próxima eleição queria os 5 bilhões e 700 agora o Bolsonaro falou que vai nos próximos dias ele tem que se manifestar sobre o assunto vai ficar no meio termo 4 milhões meio termo? é numa época de pandemia agora vamos ser bem claros uma dívida pública brasileira chegando em 7 trilhões de dívida pública brasileira 7 trilhões 4% ao ano que está hoje e vai passar para 6 e até o final do ano vai a 7 7 vezes 7 49 olha o dinheiro que nós vamos ter que dispor dos nossos impostos para pagar apenas os juros da dívida pública brasileira numa época de pandemia que a dívida pública aumentou em quase 2 trilhões nesses dois anos ano e pouco que está aí já não vinha bem a economia desde 2014 final de 2014 para cá a economia foi só ladeira abaixo ladeira abaixo então quase 7 trilhões de dívida pagando juros sobre a dívida pública agora numa época dessa você tinha que pegar os 2 bilhões que estão no orçamento e diminuir para 1 metade olha vamos fazer a eleição com a metade do valor não pedir os 5 e 700 o que que é isso? é o congresso nacional através do fundo partidário botando a mão no dinheiro público está escrito isso aí o governo por outro lado bom se ele vetar os 5 e 700 não fizer nada em troca ele cai do cavalo aí não tem salvação então ele faz o que? eu 4 dobro 100% o que que justifica o que que justifica o cidadão comum que pague impostos dá o dobro de verba para fazer uma eleição afinal não vão trocar um brasileiro por outro Bolsonaro vai ter que ir contra os seus princípios senão tudo vira contra ele eu não vejo não vejo saída para o Bolsonaro agora e são essas questões o Supremo Tribunal aqui ó tentando a qualquer momento o Supremo Tribunal vai vai chegar até ele isso é porque a vamos dizer a união é tão grande entre o congresso e o Supremo por que que o Hernan Calheiros não foi julgado até hoje? são 13 processos já está no Supremo 9 se eu não me engano e ninguém ninguém tira da gaveta exige que o Bolsonaro que o presidente da Câmara tire os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro e bote para votar e o Supremo por que não tira da gaveta os casos os casos só o Renan e os outros e aquele outro cabeça branca de lá do Nordeste também que está enrolado até os cabelos que era ministro não sei das coisas é só pesquisar lá quem são é uma lista enorme de pessoas que foram investigadas já estão processados e não tem a situação definida ou seja o mandado de prisão deixa eu colocar um outro assunto já encaminhando o programa também vamos puxar a brasa aqui para o assado para o Rio Grande do Sul te anima tem investimentos acontecendo aqui no estado nós estamos falando discutindo muito sobre pedágios modelos de pedágios dá uma palavrinha sobre pedágios o aeroporto regional da Serra Gaúcha e o porto de Arroio do Sal olha que Arroio do Sal vai ter uma importância muito grande porque vem aí e é um porto que está sendo construído com recursos com investidores estrangeiros aí meu amigo eu confio eu te diria que o Rio Grande do Sul vai ser um até o porto ficar pronto até começar as obras e outro depois porque o que vai aparecer de profissionais de fora do estado além dos profissionais de estado tem profissionais de fora do estado para construção um porto ultramoderno as maiores embarcações do mundo podem atracar aqui no porto de Arroio do Sal paralelo a isso deverá ficar já em andamento as obras do aeroporto regional de Vila Oliva com certeza a rodovia Garibaldi Vila Oliva deverá ficar pronta a autopista então finalmente eu vou conseguir andar numa autopista sem ter que me deslocar tanto e do Burati até Vila Oliva eu vou fazer em menos de 40 minutos no máximo tu acha? sim com a autopista eu até estou pensando que até ela ficar pronta vai ser por cima da Caxias tu estás otimista né? tu acha que tu vive até lá? olha eu estou mais otimista com a minha saúde e com as obras não mas eu acho que eu vou alcançar assim até lá de repente eu consigo um carro autônomo que eu posso ir lendo jornal e observando a natureza e me preocupar e o carro vai guiando o carro vai sozinho agora falando sério eu acredito que o aeroporto deve sair nos próximos 10 anos o porto deve sair nos próximos 6 anos que agora em agosto você vai ficar é praticamente quase metade do tempo o aeroporto o porto o porto é rápido é esses modernos que vai lá não precisa o navio é o grupo russo né? é russo misturado com mais gente eu não sei exatamente quem são os outros mas eu acho que até é chinês aí no meio porque quando é pra ganhar dinheiro todo mundo se abraça né? e pegar uma obra desse tamanho por 30 ou 50 anos que a gente não sabe vai ser uma concessão isso aí vai dar muito dinheiro nós estamos numa região do estado que vai se transformar até porque a planta do grafeno também representa bastante o polo moveleiro é um produtor de grão nós temos agora em Porto Alegre entrando outras empresas no lugar daquelas que saíram há uma projeção pra que isso aconteça o estado terá que parar de ser depressivo pra ser desenvolvimentista desenvolvimentista deixa eu puxar o Sinair um pouquinho do futuro pra cá vem Sinair volta 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 vem pra realidade pedágios tua palavrinha sobre pedágios eu não vejo outra saída o governo é um mal necessário se nem pra tapar buraco ele não consegue os vereadores de Caxias do Sul que foram tapar buracos o Dair já deu um pitaço citando pra cima não mexam o Dair tem uma moral pra falar se eu tapar buraco que eu fico assim impressionado como é que alguém desafia o Dair e a pergunta pra que que existe o Dair gente me diga uma uma um objetivo pra que o Dair continue já deve ter fechado há muito tempo é engenheiro é isso aquilo e as obras o que que faz alguém sabe o que que o Dair faz escreva o que eu vou dizer me cobre no futuro o Dair será o que foi a CE até hoje até esses dias antes de ser vendida a CE foi vendida pela bagatela de 100 mil reais mas com uma dívida de mais de 5 bilhões de reais quem fez a dívida a CE sim cobrou de nós usuários o imposto ICMS mas não pagou o Estado esse tipo como eu fui voto vencido na EGR na criação da EGR nunca vou esquecer isso fui voto vencido mas por que criar uma empresa gaúcha de rodovia se já existe o Dair mas o Dair é cabido de emprego como a EGR era pra ser um cabido de emprego como foi a CE quem é que administrava a CE políticos esses políticos ligados ao partido ou ao grupo que estava com o governador e aí depois quando vai pro segundo turno você se abraça com aquele possível ele ganha e você continua com os apadrinhados lá dentro historicamente então enquanto nós tiver empresas públicas comandadas por partidos políticos o prejuízo é garantido e por farroupilha tens acompanhado a gestão do prefeito Fabiano Filtrin do vice Jonas do secretariado eu assisti um final de uma entrevista dele junto com o Adiló na semana passada achei o Adiló muito abatido e o Filtrin me parece o Filtrin otimista dando as cartas líder nato e parece que a parte administrativa em si me parece que está mais com o Jonas mesmo me parece que a parte administrativa real está com o Jonas e ele está mais na parte de comunicação relações com a comunidade me parece que é isso que está acontecendo se der certo palmas para eles Sinair obrigado pela presença até uma próxima oportunidade obrigado pelo convite um abraço a todos um abraço Adriana obrigado isso Adriana é a Rissom que nos acompanha é Adriana tem que encerrar o programa o horário já passou preciso encerrar o programa não fica brava comigo mas eu prometo que daqui alguns dias o Sinair volta aqui eu sei que você gosta de ouvir a voz do Sinair então o Sinair vai estar aqui você vai ouvi-lo e você vai vê-lo também um grande abraço a todos vocês até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia aqui na TV Serra Música 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 Música